E aí, é o menino de fruto, o mais atendido, o mais falado Vem de táxi, vem de Ubi, pega o mototaque, solta no metrô Só manda buscar no estágio, porque a piranha chegou Peste o sete, bate pra cá, que aqui o danado deixa forte Atrás do bar de dinheiro, cai no nosso camarote Na garupa, ela se joga, nunca viu tanto poder As piranhas se revelam, quando escutam o HG Os alemão fica puto, porque a terra dele brota Mas se tenta buscar, os cria pega de meiota Três Alô da família, seu carro tá paz, tá tranquilo, tá favorável Tá milhão, tá três, a gente deu pra pra passar, certo? Pois pode, fica à vontade, aqui no centro da cidade São Carlos é nossa casa e não se dispara de ninguém Já que é uma viagem, a novinha, a vontade Pode, é o futebol do mano, e a zona sul toda vem Vem de táxi, vem de Ubi, pega o moto táxi, solta no metrô Só manda buscar no estágio, porque a piranha chegou Peste o sete, bate pra cá, que aqui o danado deixa forte Atrás do bar de dinheiro, cai no nosso camarote Na garupa, ela se joga, não caiu tanto poder As piranha se revelam, quando escutam o HG Os alemão fica puto, porque a terra dele brota Mas se tenta buscar, os cria pega de meiota E aí, é o menino de um, o mais apresivo, o mais falado Tenta porra E aí, é o menino de um, o mais falado